Música Eis que em 2008 a Marvel escala Warren Ellis e Simone Bianchi para dar continuidade a aclamada fase do Josh Riddle e do John Cassaday a frente dos X-Men e a Panini lança aqui o volume 4 de Surpreendentes X-Men com um pequeno delay é verdade a primeira edição saiu há 5 anos né mas quem é que está contando e se você não leu a fase anterior dos X-Men não se aflija cara porque o roteiro aqui ele faz pouca referência aos acontecimentos anteriores ele faz mais referência na verdade até a Dinastia M né mas dá pra entender de qualquer jeito cara e aqui o Warren Ellis faz o que ele sabe fazer de melhor ele coloca os X-Men numa trama de ficção científica eles estão investigando um assassinato em que o corpo ficou flutuando e é bem bacana tu ir desvendando esse mistério junto com eles cara o problema aqui são os diálogos um X-Men completa a frase do outro tem sempre uma piadinha pronta eu acho isso meio real sabe me tira da história porque ninguém tem sempre uma resposta pronta pra dar pra outra pessoa me lembrou muito aquele encadenado Vingadores Guerra Sem Fim que o Ellis escreve nos mesmos moldes eu achei os personagens aqui meio caricatos sabe o Logan o tempo todo fica chamando o Ciclop de Caolho usando gíria eu sei que esse é um comportamento comum do Wolverine mas eu achei over demais sabe cara e o Warren Ellis é o meu escritor favorito cara ele escreveu muitas coisas boas tá ele escreveu Transmetropolitan que eu gosto muito teve uma fase lamentavelmente curta mas excelente pelo Hellblazer fez um trabalho brilhante no Thunderbolts Autorite também que a Panini tem que relançar logo e aqui na minha opinião cara ele erra nos diálogos erra bastante mas ele acerta muito na ficção científica que é o que o cara sabe fazer de melhor tem o conceito da Caixa Fantasma que é bem bacana é o título aqui o subtítulo do quadrinho mas eu não vou falar pra não soltar spoiler um ponto que eu não curti muito foi o traço do Simone Bianchi acho que as vezes ele se dedica bastante às páginas cara e faz desenhos magníficos assim parecem capas mas em outros momentos eu acho que ele não se dedica tanto cara ele não fica tão legal o desenho eu acho que escolheram ele por ele por traço dele combinar com ficção científica é eu sei que desenhar não é fácil né as vezes pra fazer um traço tão trabalhado ele leva muito tempo né mas eu prefiro uma arte padronizada não que tenha altos e baixos eu gosto muito desse cara como capista cara ele já fez as capas do Wolverine por um tempo eu acho bem bacanas as capas dele enfim cara eu gostei do quadrinho ele entregou o que eu queria uma trama de ficção científica envolvendo os X-Men embora grande parte do pessoal não tenha gostado tanto tá eu não achei a melhor coisa do mundo mas eu acho que tem o seu valor eu acho que esse quadrinho é muito criticado porque saiu logo depois cara de uma fase que foi muito aclamada do John Kasadai e do Josh Whedon essa fase inclusive anterior ela tá na lista de IGN como a melhor fase dos X-Men de todos os tempos então fica difícil de manter o mesmo nível ah e uma dica tá se tu tá afim de acompanhar a fase anterior disso aqui esse aqui é o volume 4 a Salvat lançou recentemente o primeiro volume que se chama X-Men Superdotados só que essa coleção tem uma peculiaridade quando a Panini lançou ela lançou em 4 volumes sendo que lá fora saiu em 5 é que o primeiro encadenado da Panini ele tem duas edições americanas nele e a Salvat lançou mais certo vamos dizer assim o primeiro encadenado da Salvat equivale a meio encadenado da Panini eu sei que foi meio confuso mas eu espero que vocês tenham entendido o toqueiro fantasma estrada para a danação escrito pelo Garf Ennis cara do que que trata isso aqui o nosso querido Johnny Blaze tá no inferno pagando pelos seus pecados ele tá quase que literalmente comendo pão que o diabo amassou ele tá condenado a um ciclo de danação todas as noites ele tenta fugir do inferno e antes que monstros despedacem ele o problema é que todas as noites ele fracassa e essas criaturas logo pela manhã reconstituem o toqueiro fantasma pra reiniciar o ciclo cara que coisa angustiante eis que surge uma esperança o demônio Kazan ele tá solta na terra e esse demônio tem uma peculiaridade ele tem um acordo com o Malaki que é um anjo então temos o Malaki no céu e o Kazan no inferno que agora tá na terra esses dois eles trocam informações o Malaki passa pro Kazan informações sobre o céu e o Kazan informações sobre o inferno e assim ambos se promovem o problema é que o céu e o inferno mandaram caçadores pra terra atrás desse demônio e isso é um problema pro Malaki porque se esse cara for pego ele pode acabar abrindo a boca e contando sobre o acordo deles isso não vai ser legal pro anjo eis que ele resolve tirar o nosso querido Johnny Blaze do inferno e interromper o seu ciclo de danação pra que ele caça o demônio antes que os agentes do céu e do inferno peguem ele é um quadrinho escrito pelo Garfienes que você deve conhecer de Preacher ele escreveu aquele clássico do Constantini hábitos perigosos ele também tem uma excelente fase do Justiceiro Max que eu tô lendo nesse momento é um cara que eu gosto em geral às vezes eu acho que ele perde um pouco o controle e escreve umas coisas meio escatológicas demais mas no geral os quadrinhos dele me conquistam pela diversão sabe aquela piada que tu tem vergonha de admitir que tu acha engraçado e aqui dá pra reconhecer o estilo dele tem umas bizarrices mas num nível bem moderado até tem um personagem o Bunda na fuça me lembrou bastante o saudoso cara de cu a arte do Clayton Klein eu não gosto muito desse tipo de arte porque é uma arte digital eu acho que dependendo da forma que é feito acaba ficando artificial demais mas eu tenho que admitir que esse cara consegue desenhar umas coisas bem bizarras e caóticas e mais pro final do quadrinho o traço dele é essencial enfim é uma HQ redondinha uma trama bem amarrada com uma resolução muito bacana no final e pra quem gosta de anjos demônios inferno acordos é um prato cheio eu dou uma nota 10 pra isso aqui fácil porque eu esperava do quadrinho com a expectativa que eu comprei e porque ele me entregou é nota 10 só que eu acho que é meio difícil de conseguir eu não encontrei sei lá na comics não tinha eu encontrei numa comic shop aqui de Porto Alegre era a última edição foi lançada em 2012 talvez dê pra conseguir num sebo ou algo do tipo originalmente saiu em 2005 isso aqui enfim alguém já leu essa aqui do motoqueiro me pediram recentemente até pra eu falar de motoqueiro no canal essa dos X-Men tu já leu faz parte do grupo que gostou ou que não gostou comenta aí um abraço